Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Está de palhaçada, não tô valendo nada É só botada nas cachorras botada É só nas putas, nas putas, nas putarias É só botada nas cachorras botadas É só botada nas cachorras botadas É só botada nas putas, nas putarias É só nas frutas, nas frutas, nas frutas, nas frutas Aí sim, né? Top demais! Muito bom, muito bom! Beijo!